Graças a Deus irmãos, Jesus é o Senhor, Senhor nosso, Senhor de toda a terra, glória a Deus por esse dia maravilhoso, por esta manhã gloriosa, dia de festa, de muita festa, o nosso Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é um Deus, aliás a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Então eu entendo que nós deveríamos fazer mais festas para alegrar o coração do nosso Deus, e assim sermos fortalecidos, não é? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? A alegria do Senhor no nosso coração é a nossa força, você que está nos vendo pela internet, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida também, seja sobre a sua casa, sua família, e esta é uma manhã de muita alegria, de muita alegria para a glória do nosso Deus, não é? Amados, depois de toda essa festa, de toda essa alegria, agora vamos aprender, não é? Afinal de contas, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, olha que bênção, não é? E nesta manhã, eu queria fazer uma exposição, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, deixa sua Bíblia aberta aí, por favor, na primeira carta de Paulo, não, na carta de Paulo aos Colossenses, porque é só uma carta de Paulo aos Colossenses, não são duas, tá bom? Abra sua Bíblia aí, por favor, e deixa aberta no primeiro capítulo, nós vamos fazer uma exposição desse capítulo, para a glória do nosso Deus, não é? Lembrando que, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem nos dado grandiosas promessas, Ele tem nos ensinado de maneira muito clara, exatamente para nós vivermos esses tempos que nós estamos vivendo, o que a Renata disse aqui nesta manhã, de fato é verdade, nós precisamos preparar os nossos filhos, precisamos preparar a nossa família, nós precisamos preparar a congregação, porque são dias que nós precisamos saber lutar, as nossas armas não são carnais, são armas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo, e de tudo aquilo que se levanta contra os ensinamentos de Deus, então a briga é na nossa mente, irmãos, a briga é no coração da igreja, nós não brigamos, nós não usamos armas, armas bélicas, as nossas armas são armas espirituais, e a notícia que eu tenho para dizer para você com relação a isso, é que as nossas armas espirituais, são muitíssimas poderosas do que qualquer arma bélica, porque a Bíblia diz que são armas poderosas em quem? Armas poderosas em quem? Armas poderosas em quem? Quem é o nosso general? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Quem é que batalha por nós? Quem é que vence as lutas? Quem é que dá vitória? Cristo Jesus! Então não temas, mas lute com inteligência, lute com sabedoria, lute com as armas espirituais de Deus, porque você e eu seremos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus, está preparado? Então não perde nenhum detalhe, porque é algo importante para você da parte de Deus desta manhã. Nós vamos expor o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Antes eu devo situar os irmãos sobre a cidade de Colossos, por que esta carta foi escrita, aliás, aonde esta carta foi escrita e por que Paulo? Paulo teve que escrever esta carta aos Colossenses. Pois bem, a cidade de Colossos, ela ficava na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia Oriental, e ela foi destruída por um grande terremoto. Estavam ali Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Depois deste terremoto, a cidade de Laodiceia, ela conseguiu se reerguer, por causa da sua pujança comercial. A cidade de Colossos não conseguiu se reerguer, hoje o que resta por lá são as ruínas da cidade de Colossos. Como nós sabemos, Paulo passou um tempo em Éfeso, por volta de dois anos, dois anos e pouco, não é? Acho que isso está lá em Atos, capítulo 19, se eu não estiver enganado. Pois bem, durante esta passagem de Paulo pela cidade de Éfeso, pregando o Evangelho, se converte um homem chamado Epáfras. Epáfras se converte nesse tempo que Paulo está em Éfeso, pregando o Evangelho. Esse irmão, Epáfras, ele então abre essa igreja em Colossos. Paulo nunca esteve em Colossos, Paulo nunca ministrou para os irmãos de Colossos pessoalmente. Mas Epáfras é fruto do ministério de Paulo em Éfeso. Então ele funda essa igreja em Colossos. Depois, Paulo foi preso e ele está em Roma. Paulo está preso em Roma, esperando ser ouvido pelo governador, pelo imperador. Mas Paulo não está totalmente preso, ele tem uma liberdade assistida em Roma. O que é isso? Ele está algemado pela guarda pretoriana, pessoal que cuidava de Paulo, e Paulo aproveitava para o Evangelho neles. E muitos se converteram, inclusive. Quando Paulo está preso em Roma, com uma liberdade assistida, ele tem liberdade para pregar o Evangelho em alguns lugares, para algumas pessoas. Epáfras está em Colossos, cuidando da igreja de Colossos, e ele tem ali uma certa intimidade com a igreja de Laodiceia também. Epáfras é uma espécie de irmãos que ele anda naquelas igrejas, verificando, olhando, observando. Ele é um pastor cuidadoso. Nesse tempo que Paulo está preso e Epáfras está cuidando da igreja de Colossos, surge dentro da igreja de Colossos um ensino estranho. Uma heresia sutil, sabe? Bem de leve. A heresia não exclui totalmente Jesus, mas ela diz que é Jesus e mais alguém. É Jesus e mais os anjos. Junto com isso, vem, não, você precisa também praticar as obras da lei. Para você ser salvo, você precisa de adoração aos anjos. Os anjos precisam, eles precisam te ajudar em alguma coisa. Jesus salva. Eu sei que vocês aprenderam com Paulo, você Epáfras aprendeu com Paulo, mas veja, não é só Jesus, é Jesus e mais alguns. Você vai ver isso aqui no capítulo 2, onde Paulo vai falar dos anjos, inclusive, do cuidado do culto aos anjos. Agora, o pastor Epáfras está numa situação difícil, porque essa doutrina, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, ela vem, nesse sincretismo, do gnosticismo. O que é o gnosticismo? A palavra gnose é sabedoria, ensinamento, conhecimento, e os gregos são muito dados a isso. E agora chega essa doutrina da parte desses falsos mestres, e o pastor Epáfras, que aprendeu com Paulo o verdadeiro Evangelho, agora está difícil para ele, porque é novo. Ele não está acostumado com aquilo. Então, o que é que esse pastor faz? O Epáfras, ele viaja de Colossos, vai até Roma, onde Paulo está preso, e quando ele chega lá, ele apresenta a dificuldade que ele tem ao apóstolo Paulo. Ele fala, Paulo, o que eu aprendi de ti, foi o Evangelho segundo Cristo. Mas em Colossos tem chegado algumas coisas que eu não estou acostumado com esse tipo de doutrina. Me diz, então, o que fazer? Foi nesse contexto que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Tá? Vamos lá no capítulo 4, só para me te munir de uma boa informação. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, tem uma informação importante. Você vai até o versículo 16. Paulo diz assim, Paulo diz assim a Epáfras. Ele faz a observação, que é o seguinte. Deixa eu procurar aqui, achei. Ele diz assim, ó. 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja na igreja de? Dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, eu já escrevi uma carta à igreja de Laodiceia. Essa carta não está na Bíblia, ela não foi, ela não está no cano. Ela foi perdida, provavelmente, como foi perdida a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós lemos lá, a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios. Mas quando nós estamos lendo a primeira aos Coríntios, nós estamos lendo a segunda. E quando estamos lendo a segunda, estamos lendo a terceira, porque Paulo já tinha escrevido uma outra carta aos Coríntios. E aí Paulo diz assim, Epáfras, eu já escrevi uma carta aos irmãos de Laodiceia. Quando você chega lá, você lê essa carta na igreja de Colossos, na sua igreja, mas você leia ela também perante os irmãos de Laodiceia. E você pega a carta que eu escrevi para a igreja de Laodiceia, e leia também perante os irmãos de Colossos. Olha como Paulo é cuidadoso, não é? Pois bem, eu... Até aí tudo bem? Vocês estão comigo? Entendeu direitinho? Sim. Colosso. Cidade de Colosso. Colosso. Colossenses. É isso aí. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Maravilha. Pois bem. O exemplo do pastor Epáfras, é um bom exemplo para nós que somos líderes, inclusive, aos nossos pastores. Nós temos vários pastores. Quando o pastor observa que dentro da congregação está fluindo, está nascendo algo que não vem de Cristo, ou seja, com uma aparência de um Evangelho real, com a aparência de um Evangelho puro, mas que pelas entranhas, por dentro, aquilo é uma espécie de heresia, os pastores, os diáconos, presbíteros, precisam estar atentos a tudo isso. Para quê? Para que isso não vá corroendo a igreja por dentro, a congregação. Devido a alguns amados irmãos, desavisados às vezes, não é? Desavisados, eles ouvem essas coisas, e geralmente quem faz isso é um sujeito, não é igual a mim, mas é um sujeito muito eloquente, fala bonito, não é? Então ele tem uma facilidade de arrebatar, igual o filho do Davi, o Absalão, arrebatando o coração das pessoas. Então se você... Roubando o coração das pessoas. Então se você não tiver bem inteirado das Escrituras, se você não tiver um conhecimento profundo das Escrituras, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser envergonhados, nós temos que conhecer as Escrituras, se você não tiver esse conhecimento, facilmente uma heresia, ela vai tomando o corpo, ela vai criando uma musculatura, vai arrebatando corações, quando a liderança vai perceber, já levou uma parte da congregação. Por isso, é importante que os líderes estejam muito atentos, a esses pontos cruciais de uma congregação, principalmente nos tempos de hoje, aonde a internet é uma aliada nossa, até certo ponto, mas se nós não tivermos cuidado, ela acaba se tornando um perigo muito grande, para as nossas congregações. Amém? Até aí tudo bem? Então hoje nós vamos expor esse capítulo, e eu tenho certeza que você vai sair daqui, extremamente abençoado. Pois bem, Colossenses no capítulo 1, Paulo começa dizendo assim, acompanhe comigo com atenção, nós vamos ler o capítulo 1, no versículo 1 e o versículo 2, aonde Paulo apresenta as suas credenciais. E Paulo faz isso aqui, ele não faz só na carta de Paulo aos Colossenses, ele faz também, em 1 e 2 aos Coríntios, ele faz em Gálatas, ele faz em Efésios, 1 e 2 Timóteo, ele vai sempre começar assim. Olha só, ele diz assim, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, Pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo apresenta aqui, as suas credenciais do Evangelho. Ele diz, eu Paulo sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha vontade, não pela vontade do homem, não pela vontade da religião, mas pela vontade de Deus. não é Paulo que escolheu a ser apóstolo, não foi a congregação que escolheu Paulo como apóstolo, mas foi Deus quem escolheu Paulo para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e não pela vontade do homem. Amém? Em seguida, Paulo vai dar as credenciais dessa igreja, a igreja de Colossos, ele vai dizer assim, acompanhem comigo, o versículo 2, ele diz, aos santos, diga comigo, santos, irmãos, fiéis, em Cristo Jesus, ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, vocês, são irmãos, são santos, irmãos, fiéis, ao mesmo Cristo Jesus, do qual eu sou apóstolo, ou seja, o mesmo Jesus Cristo, do qual eu sou apóstolo, vocês são santos, irmãos, fiéis, a Ele, são as credenciais, da igreja de Colossos, que benção, não é? Então, nós como congregação, precisamos, dessas referências, ou, dessas credenciais, santos, irmãos, e fiéis, não a qualquer coisa, mas fiéis, a Cristo Jesus, nosso Senhor, então, veja como Paulo, é muito claro, aqui, nas suas credenciais, como apóstolo, e nas credenciais, desta igreja, no versículo 3, Paulo, vai, falar, do fundamento, desta igreja, aonde, essa igreja, está, alicerçada, eu gostaria, que você, acompanhasse comigo, do versículo 3, ao versículo 6, Paulo vai, apresentar, as colunas, que sustentam, a igreja, de Colossos, acompanhe comigo, a leitura, por favor, ele, começa dizendo assim, no versículo 3, graças damos a Deus, pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, tá, Jesus Cristo, o alvo de Paulo, é Jesus Cristo, ele não sai, ele não sai, desta linha, ele diz, graças damos a Deus, pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, orando sempre, por vós, Jesus Cristo, orando sempre, por vós, Paulo está orando, pela igreja, do pastor, Epáfras, quantas dificuldades, nós temos, de orar, pela igreja, do nosso irmão, não é, Paulo, tem uma alma, generosa, você vai ver isso, mais para frente, no versículo 4, ele diz, por quanto, vimos, da vossa, fé, ou seja, a igreja, de Colossos, é uma igreja que, crê, é uma igreja que crê, é uma igreja de fé, Paulo diz, nós ouvimos falar, da vossa, fé, primeira coluna, ele continua, dizendo, no versículo 5, por causa, aliás, da vossa fé, em Cristo Jesus, em seguida, ele diz, e da caridade, que tendes, para com todos, os santos, caridade, em algumas versões, pode estar escrito, amor, de uns, para com os outros, então veja, essa igreja, é uma igreja que crê, e é uma igreja que, uma igreja que ama, vai vendo, é uma igreja que crê, e é uma igreja que ama, né, de forma prática, inclusive, né, ele continua, no versículo 5, dizendo assim, por causa da esperança, que vos está reservada, nos céus, da qual já, já, antes ouvisteis, pela palavra, da, verdade, do Evangelho, veja bem, é uma igreja que crê, é uma igreja que ama, e é uma igreja que espera, é uma igreja que tem, esperança, na volta do seu Cristo, do seu Senhor Jesus Cristo, amém, então, é uma igreja que está sustentada, na fé, no amor, e na esperança, é uma igreja, cristocêntrica, né, mas ele não para por aí, ele vai dar mais uma credencial, dessa igreja, no versículo 6, ele diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que, ouvisteis e conhecestes, a graça de Deus, em verdade, qual é o outro fundamento, a outra coluna dessa igreja, ela é uma igreja que frutifica, então, as quatro colunas, da igreja de Colossos, é o quê? É uma igreja que crê, é uma igreja que ama, é uma igreja que espera, e é uma igreja que frutifica, amém? Entendeu? Então, veja, é uma igreja forte, é uma igreja que tem uma musculatura espiritual forte, e quem está dando essas credenciais aqui, é o apóstolo Paulo, que sirva de base para nós, nós precisamos ser uma igreja que crê, no Senhor Jesus Cristo, uma igreja que ama uns aos outros, com o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, nós precisamos ser uma igreja que espera, tem esperança, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e temos que frutificar, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém? Eu quero abrir um parênteses rapidamente com você, nessa palavra esperança, veja, a palavra esperança, aqui no nosso português, ela carrega um ponto de dúvidas, ou seja, quando eu estou esperando algo, eu costumo dizer assim, olha, eu espero de fato que isso aconteça, eu tenho esperança de que isso aqui de fato se realize, mas veja que há uma conotação de uma pequena dúvida, nas nossas palavras, eu espero, eu tenho uma esperança de que isso vai acontecer, essa palavra esperança no grego não tem essa conotação, essa palavra esperança no grego, quando o sujeito fala assim, eu espero, ele diz assim, eu estou esperando algo que eu tenho 100% de certeza que vai chegar, quando o texto diz assim, que essa igreja tem esperança, ela tem 100% de certeza que Cristo vai voltar, ela não tem dúvida nenhuma, é uma viva esperança, uma maravilhosa esperança, uma grandiosa esperança, ou seja, Ele vai voltar, será? Não, não tem será, Ele vai voltar, e isso está plenamente de acordo, com todas as escrituras, inclusive com Apocalipse, que é um livro que destaca muito, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Até aí tudo bem? Ótimo, então Paulo está aqui, mostrando as bases, as colunas, desta igreja, é uma igreja que crê, é uma igreja que ama, é uma igreja que espera, e é uma igreja que frutifica, que nós possamos aprender, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você vai, para o capítulo 7 e 8, Paulo vai fazer algo tremendo, versículo 7 e 8, não é verdade? Paulo vai fazer algo tremendo, na vida do pastor Epáfras, veja o coração de Paulo, deixa eu te situar, o apóstolo Paulo, não é qualquer pessoa, o apóstolo Paulo, é o homem mais usado por Deus, no Novo Testamento, a ponto de ter da parte de Deus, revelações, que ele não podia nem compartilhar com ninguém, de tão grandiosas que eram, que foram as revelações, que Deus deu a Paulo, algo grandioso, Paulo foi o maior escritor, do Novo Testamento, mas veja, quando Paulo escreve essas cartas, e ele se identifica como apóstolo, é porque sempre houve resistência, ao apostolado de Paulo, porque no conceito judeu, judaico, principalmente, para ser apóstolo, teria que ter visto Jesus ressurreto, teria que ter andado com Jesus, e Paulo não andou com Jesus, Paulo não viu Jesus, frente a frente, como Pedro viu, ou Mateus viu, entende? Paulo teve uma revelação, anos depois, da morte de Cristo, e aí, Cristo vai tomar um cuidado especial, com Paulo, e vai dizer, Paulo, eu, te chamei, para te fazer apóstolo dos gentios, e para sofrer, pelo meu nome, você está disposto, a sofrer pelo nome de Jesus? e Paulo vai dizer assim, o evangelho que eu hoje, passo para vocês, eu não recebi de homem algum, e quando eles vão confrontar, o evangelho que Paulo prega, a sabedoria de Paulo, o conhecimento de Paulo, eles vão dizer, não é possível um cara como Paulo, esse sujeito, ter essas revelações, tão grandiosas, porque Paulo é um mestre, mas Paulo é um mestre aonde? na cultura judaica, nos ensinamentos judaicos, nos ensinamentos do novo testamento, Paulo recebeu de Cristo, esse evangelho, por isso é que não dá para contestar, e foi exatamente por isso, que Paulo foi preso, foi morto, porque ele nunca abriu mão, do evangelho que ele recebeu, de Cristo Jesus, então ele vai aqui, no versículo 7 e 8, Paulo vai dizer assim, acompanhe comigo a leitura por favor, ele diz assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós, é um fiel ministro de Cristo, o qual, nos declarou também, a vossa caridade, no Espírito, olha o que Paulo está fazendo com Epáfras, Epáfras é um pastor, um simples pastor, lá de Colossos, Paulo é um apóstolo, com revelações grandiosas, mas quando Paulo vai falar, de Epáfras, por carta, para a igreja, ele vai exaltar esse moço, e vai dizer assim, o pastor Epáfras, que é pastor de vocês, é meu conservo, é meu amigo, é meu irmão, em Cristo Jesus, o que ele aprendeu, está ensinando a vocês, é esse que é o Evangelho, que o meu conservo, nosso irmão em Cristo, está pregando para vocês, isso é honrar o pastor, se hoje, nós estamos vivendo um tempo, em que para você falar, com determinados líderes, você tem que marcar a agenda, para um ano, dois anos, e ele vai pensar, se vai te receber ou não, depende da tua carteira, depende da tua teologia, depende do teu conhecimento, para ele pensar, se vai te receber, Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo, Epáfras, o pastor de vocês, é meu conservo, é meu amigo, é meu irmão, honrando esse homem, perante a sua igreja, por cartas, olha que benção, graças a Deus, nesse ministério, nessa congregação, eu nunca tive dificuldade, em conversar, com nenhum, dos meus pastores, nem do nosso apóstolo, as portas, sempre, estão abertas, sempre estiveram para mim, e com certeza, sempre estarão, para todos nós, ele não foge, desse negócio, no final do culto, você pode vir aqui, dar um abraço nele, se não gostar dele, paciência, mas se gostar, dê um abraço, ele, a irmã Rússia, tem sido exemplo, graças a Deus, então nós não temos, esse problema aqui, espero, nunca termos, temos os nossos pastores, pastor Nilo, pastor Francisco, pastor Samuel, pastor Marcelo, pastor, vários pastores, e eles, nunca se colocaram, como alguém, acima da gente, a quem a gente, tivesse que andar, mendigando, uma conversa, um conselho, não, pelo contrário, eles, são muitos, muito assim, eles são muito, acessíveis a nós, nós temos, facilidade, em conversar com eles, sem conta, o pastor disse, todos os cultos, graças a Deus, então, o apóstolo Paulo, tem essa alma generosa, ele tem a coragem, de honrar, aquele humilde pastor, que foi até ele, pedir ajuda, porque não estava, conseguindo combater, esse tipo, de heresia, na sua igreja, amém? Entendeu bem? Bem, no versículo 9, no versículo 9, Paulo vai orar, pela igreja, do pastor Epáfras, lá em Colossos, Paulo vai orar, e Paulo vai fazer um pedido especial, para Deus, para esses irmãos, às vezes, amados, as nossas orações, por mais bem intencionada, que elas sejam, a gente acaba, em um momento ou outro, deixando escapar, os desejos, dos nossos corações, em alguma hora, em algum momento, tipo, Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, o Senhor tem que tomar providência tal, providência Y, e aí a gente fica assim, às vezes, mandando Deus, fazer alguma coisa, a oração de Paulo, nesse texto, nos ajuda muito, a entender, algumas coisas, por exemplo, a supremacia de Deus, a capacidade de Deus, em conhecer todas as coisas, o fim delas, antes do começo, antes do começo, né, então Paulo vai orar, aos irmãos, lá de Colossos, e ele vai dizer o quê? Acompanhem comigo, por favor, o versículo, o versículo 9, ele vai dizer assim, por esta razão, qual razão, que Paulo está se referindo? A razão da ida, de Epáfras até lá, levando todas essas dúvidas, que eu já citei para você, ele diz assim, por esta razão também, desde o dia em que ouvimos falar, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejas cheios do, de que? Lembre-se, Paulo está combatendo, uma heresia, na igreja, desses irmãos, eles precisam ter conhecimento de Deus, Paulo diz assim, que vocês sejam cheios, do conhecimento, da sua vontade, conseguiu entender? cheios do conhecimento, da sua vontade, Paulo está dizendo assim, é necessário, que vocês sejam cheios, do conhecimento, não da vontade, do gnóstico, ou do gnosticismo, mas da vontade, de Deus, cheios do conhecimento, da vontade, de Deus, ele prossegue lendo, no versículo 9, e ele diz assim, logo em seguida, ele diz, em toda a sabedoria, inteligência espiritual, sabedoria, é como você aplica, o conhecimento, o sujeito, pode ter um grande conhecimento, em uma determinada área, mas se ele não souber, aplicar esse conhecimento, ele não tem sabedoria, quer ver uma coisa? pastor Nilo, faz um trabalho, com o pessoal aqui, de evangelismo, está treinando eles, graças a Deus por isso, aliás, era para eu vir aqui, no dia que vocês fizeram um teste, mas tinha reunião das crianças, não deu para eu vir, eu queria tanto vir, mas veja, você aprendeu sobre evangelismo, aí você vai evangelizar, você tem conhecimento, das escrituras, você chega em alguém, que nunca ouviu falar, das escrituras, e fala assim, você já ouviu falar, no profeta, Abacuque? Abacuque? Sim, não, ah, mas ele falou, que ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja, alimento para o gado, mas é para se alegrar, faltou a sabedoria, faltou a sabedoria, quer ver, sabedoria? Jesus Cristo vai falar do reino de Deus, aí ele fala assim, o reino de Deus é como uma rede, que é lançada ao mar, traz todo tipo de peixe, depois o dono escolhe, os peixes que vão para a direita, os que vão para a esquerda, sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou escolher, quem vai para o céu, e quem vai para o inferno, é eu que faço isso, e de fato é ele, agora imagina, se Jesus faz isso, ali, se ele fala desse jeito, as pessoas não iam entender, então Jesus aplica uma, parábola, para fazer a pessoa pensar, exatamente que o reino de Deus, está aberto a todos aqueles, que recebem um filho de Deus, e que recebem o poder, de ser chamado, de serem feitos, filhos de Deus, é uma sabedoria, que Jesus aplica, via parábola, exatamente, porque senão, a pessoa não ia entender, e aí Jesus conta, várias parábolas, parábola do semeador, parábola do trigo, e do joio, parábola das dez virgens, parábola do filho pródigo, isso é sabedoria, para aplicar, algo, espiritual, para a pessoa, entender, então se você, tem o conhecimento, mas você não tem a sabedoria, para aplicar, esse conhecimento, fica, nulo, você fica guardado, com ele, e não sabe aplicar, e ele diz assim, toda inteligência espiritual, isso serve, para você, discernir, o que está acontecendo, diante de você, qual é o movimento, que você está enfrentando, é um movimento espiritual, é um movimento da carne, é um movimento cultural, é um movimento político, é um movimento religioso, o que é isso aí? É preciso discernir, pode ser um movimento espiritual, tentando te agarrar, se você não tiver, inteligência espiritual, dado por Deus, você não vai conseguir, identificar isso, amém? Então Paulo diz assim, olha, eu oro, para que esta igreja, seja, cheia do conhecimento, da vontade de Deus, que ela seja cheia, de sabedoria de Deus, e de inteligência espiritual, porque aí, você tem uma igreja, pujante, você tem uma igreja forte, você tem uma igreja poderosa, no mundo espiritual, aonde verdadeiramente é, as nossas batalhas, ou você acha que não, amado? As nossas batalhas espirituais, são muito grandes, uma igreja sem conhecimento, uma igreja sem conhecer, a vontade de Deus, uma igreja sem, uma inteligência espiritual, ela está atuando, apenas aqui, no material, no mundo natural das coisas, ela está sem uma visão, espiritual, do que está acontecendo, então Paulo diz, a minha oração, é para que vocês, sejam cheios, do conhecimento, da vontade de Deus, cheios, da sabedoria de Deus, cheios, de inteligência espiritual, e ele não está dizendo assim, como foi cantado no louvor, agora há pouco, não é só nos artelhos, mas é uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento que vai subindo, ele vai subindo, 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 até que você esteja cheio, do conhecimento, da vontade do nosso Deus, aí então, nós conseguiremos dizer, eu sei que a vontade de Deus, para isso aqui, não é essa, mas é essa aqui, e você vai se apresentar, como homem e mulher de Deus, dizendo, a vontade de Deus, é essa, e não aquela, é isso que Paulo está dizendo, a igreja, desses, amados irmãos, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus, vamos então, ao versículo 10, desse mesmo capítulo, porque Paulo agora, vai explicar, o propósito, desta, oração, acompanhe comigo a leitura, no capítulo 10, por favor, aliás, verso 10, eu estou sempre errando, não é meu Deus, Paulo, está dizendo, é vontade de Deus, é conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual, porquê que esses irmãos, precisam ser cheios, olha o que diz o versículo 10, primeiro, para que possais andar dignamente, diante do Senhor, primeiro, segundo, agradando-lhe em tudo, terceiro, frutificando em toda boa obra, quarto, crescendo-lhe que? No conhecimento de Deus, fecha aí no versículo 10, e vai comigo, até a segunda carta, do apóstolo Pedro, mas deixa marcado aí, aonde nós estamos em Colossenses, vai comigo, até a segunda carta, do apóstolo Pedro, por favor, no capítulo primeiro, segunda carta de Pedro, capítulo primeiro, nós vamos ver rapidamente, a partir do versículo 3, nós não vamos ler todo o texto, porque é muito longo, mas bem que nós poderíamos ler, veja, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ainda estou vendo algumas Bíblias, sendo abertas, eu espero, eu não quero que vocês percam, esse, esse fio da miada, então vamos lá, versículo 3, ele diz, visto como, visto como, o seu divino poder, nos deu tudo, o que diz respeito, a vida, e a piedade, pelo, pelo conhecimento, daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, veja, tudo o que nós precisamos, é ter o conhecimento, daquele que nos chamou, quem nos chamou? O pai, o pai que nos chamou, e nos transportou, para o reino do filho, do seu amor, está lá no versículo 13, nós vamos chegar lá, agora vê comigo, o versículo 5, desse mesmo capítulo, o versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo, com toda a diligência, acrescentai, a vossa fé, olha a fé, lá do começo, da carta aos Colossenses, olha a fé, a vossa fé, a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, a piedade, o amor fraternal, ao amor fraternal, a caridade, porque se em vós, houver, e, aumentar, presta atenção, se em vós, houver, e aumentar, estas coisas, olha que maravilha, irmãos, não vos deixarão, ansiosos, nem estériis, no conhecimento, de nosso Senhor, Jesus Cristo, olha o conhecimento, pois aquele em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, portanto, irmãos, procurai fazer, cada vez mais firme a vossa vocação, e eleição, para que fazendo isso, nunca, jamais, tropeçará, olha que beleza, se você e eu, não tivermos o conhecimento, a sabedoria, nós não podemos gerar para o reino, ele diz, vocês são estéreos, no conhecimento de Cristo, e isso, não te deixa frutificar, o que liberta o homem, da escravidão, Cristo, não são em todos, mas, algumas palavras, no novo testamento, que está escrito como, trevas, se refere especificamente, a ignorância, trevas, a ignorância, porque, na ignorância, não conhecendo, Cristo Jesus, você está debaixo, da autoridade, das, trevas, porque, o conhecimento, nos liberta, não é assim, que está escrito, lá em, Oséias 4,6, o meu povo, está sendo destruído, porque lhe faltou, conhecimento, assim como vocês, rejeitaram o conhecimento, eu também, rejeitarei vocês, para que não sejam, sacerdotes, diante de mim, diz o Senhor, lá em Oséias, voltando lá, para Colossenses, por favor, para nós, não, nos perdermos, aqui, na mensagem, então Paulo, ele vai, ele vai dizer, eu peço, esse conhecimento, essa sabedoria, a Deus, na vida de vocês, para que vocês, possam andar, dignamente, do Senhor, não é assim? ele diz assim, no versículo 11, corroborados, em toda a fortaleza, segundo a força, da sua glória, em toda a paciência, e longa-minidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez, idôneos, para participar, da herança, dos santos, você e eu, nós só podemos, andar dignamente, do Senhor, nós só podemos, ser frutífero, se nós, tivermos, a sabedoria, o conhecimento, e a inteligência, espiritual, da parte do Senhor, se não tivermos isso, irmãos, não frutificaremos, Paulo, ora, para que a igreja, desses irmãos, seja, cheios, desta, sabedoria, deixa eu explicar, rapidamente, para vocês aqui, porque, o texto, que nós vamos ler agora, é algo, simplesmente, maravilhoso, a heresia, que estava, entrando, já tinha chegado, e provavelmente, essa infecção, teológica, já tinha alcançado, a igreja, de Laodiceia, porque, Paulo, recomenda, que a carta, seja lida, lá também, era, mais ou menos, o seguinte, segundo, o reverendo Augusto, Nicodemos, ele entende, e muitos outros, que é o seguinte, era uma espécie, de sincretismo, religioso, eu vou, rapidamente, explicar para vocês, em um minutinho, é como se, eles dissessem assim, olha, o Paulo, diz que vocês, são salvos, por Jesus Cristo, é isso? sim, é isso mesmo, acontece, que existe, uma sabedoria, que não foi revelada, a Paulo, mas foi revelada, a nós, que somos mestres, nós temos essa sabedoria, esse conhecimento, Cristo, é bom? sim, Cristo é bom, só que entre Cristo, e vocês, há, também, os anjos, e, quando, vocês, começarem a trabalhar, na medida, em que vocês, forem agradando, esses, esses anjos, então, vocês vão, abrindo, espaço, para alcançar, a paz, nas regiões, celestiais, vocês vão ser fortes, é, Páfras, que aprendeu de Paulo, dizendo o seguinte, Cristo é o suficiente, fala, opa, mas espera aí, não, não aprendi isso de Paulo, Paulo, não aprendi, então, ele vai correr lá, nos pés do apóstolo, e vai pedir, ajuda, para ele, agora, no versículo 13, Paulo vai, destruir de vez, essa heresia, ele vai, desconstruir, totalmente, essa filosofia, ele vai, lançar, por terra, todo esse engano, todo esse conhecimento, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso, explicando aos irmãos, quem verdadeiramente é, Cristo Jesus, antes de entrar no texto, eu devo dizer aos irmãos, que esta é a maneira correta, de se combater, uma heresia, sabe como se destrói uma heresia? Sabe como se combate uma heresia? Mostrando Cristo, as pessoas, mostrando quem Cristo é, mostrando o que Cristo pode fazer, mostrando o que Cristo fez, é Cristo, é Ele poderoso, para destruir as heresias, por isso é que Paulo vai, fazer isso, a partir do versículo 13, acompanhe comigo a leitura, vai ser muito intenso, mas eu peço que você tenha paciência, Paulo começa dizendo assim, Ele nos tirou da potestade das trevas, quem nos tirou? Deus, o Pai, e Paulo está dizendo, foi Ele quem nos tirou, da potestade das trevas, ou seja, foi Ele quem nos tirou, do poder do inferno, do poder de Satanás, do poder das trevas, foi Ele quem nos tirou, em seguida Ele diz, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, Paulo deixa o Pai, e introduz o Filho imediatamente no texto, e Ele vai explicar porquê, Ele continua dizendo, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber a remissão dos nossos pecados, em quem nós temos? No Filho? Em Cristo Jesus, Ele continua no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, sabe o que Ele está dizendo? Você quer ver Deus? Olhe para Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, quem quer ver o Pai? Olhe para o Filho, Jesus disse, eu e o Pai somos um, em seguida Ele continua no versículo 16, porque nele, nele quem? Em Cristo Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito, criado, por Ele e para Ele, Paulo está dizendo, todo esse ensino que estão ensinando para vocês aí, anjos, querubins, serafins, anjos do bem e do mal, tudo foi criado por Jesus, e para Jesus, só que Paulo não alivia para aí não, ele continua aqui ó, no versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou seja, Ele é antes de todas as coisas, e as coisas só existem, porque Ele sustenta, porque Ele segura, porque Ele permite que elas continuem existindo, Ele diz assim, Ele é antes de todas as coisas, todas as coisas foram, todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça, presta atenção, não é o, é a cabeça, a cabeça aponta para uma soberania, a cabeça aponta para uma soberania, soberania da pessoa de Cristo, soberano e supremo, Ele diz, Ele é a cabeça, apesar que algumas traduções, eu não sei se a NVI, ou a linguagem de hoje atualizada, não sei se elas vão colocar o, não é, então Ele diz, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência, cabeça, comando, a igreja recebe o comando da cabeça, que é Cristo, nós somos o corpo irmãos, quem dá as ordens, quem determina, é a cabeça, as minhas pernas se movem, porque o meu cérebro autoriza, os meus dedos se movem, porque o meu cérebro autoriza, através da minha coluna, bom, deve ter algum enfermeiro aí, que eu não sei como, coluna, não sei o que, beleza, minha coluna, desce lá, e autoriza o meu dedo a mexer, então Ele está dizendo assim, a cabeça que é Cristo, é ela que dá os movimentos, para a igreja, é ela que guarda, é ela que livra, é ela que protege, é ela que fortifica, é ela que alimenta, é ela que dá a sabedoria, é ela que dá o conhecimento, é ela que dá o discernimento, é ela, é a cabeça, não é o corpo, o corpo obedece aos comandos da cabeça, então Paulo está dizendo, Jesus Cristo é a cabeça de vocês, e é a cabeça de todo o principado, de todo o potestade, tudo foi feito, por Ele, e para Ele, mas Ele não para, no versículo 19, Ele diz assim, porque foi do agrado do Pai, Paulo volta ao Pai de novo, Ele diz assim, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, nele quem? em Cristo, Ele está dizendo, em Cristo, que é a cabeça de tudo, habita toda a plenitude do Pai, toda a plenitude, sabe o que é isso? Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus, aleluia, glória a Deus, no versículo 20, Ele diz assim, e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliasse, consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, a vós também, que no outro tempo, eras estranhos, estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras, mas, agora contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante Ele, vos apresentar santo, irrepreensíveis, e inculpáveis, culpáveis, Paulo fecha dizendo assim, ó, vocês irmãos, só estão na condição, que vocês estão hoje, por causa, da morte dEle na cruz, Ele reconciliou vocês com o Pai, porque vocês estavam longes, estavam afastados, vocês não tinham promessa, vocês eram desconhecidos, mas a morte dEle na cruz, reconciliou vocês com o Pai, por isso que vocês, têm fé, por isso que vocês amam, por isso que vocês são santos, por isso que vocês esperam, por isso que vocês frutificam, amém? Mas aí, quando chega aqui, no versículo 23, Paulo então, dá um alerta, é uma característica, dos apóstolos, isso é maravilhoso, assim como é uma característica, de Jesus, percebeu as epístolas, que Jesus escreveu, às sete igrejas da Ásia, sempre ele, dava uma amaciada, falava das obras e tal, e depois ele dava uma, lapada, para aprender, mas com carinho, Jesus é maravilhoso, Jesus não é como nós não, nós já queremos pegar pesado, Jesus é, sensacional, no versículo 25, Paulo diz assim, ó, se na verdade, ó, 23, versículo 23, ele diz assim, se na verdade, ó, isso é condicional, se na verdade, permanecer desfundados, aonde? Aonde está a fé? Lá no começo, o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 13, e versículo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, e versículo, é onde Paulo vai dizer o seguinte, não, segundo aos Coríntios 13, 13, segundo aos Coríntios 13, 13, o que é que resta agora? A fé, a esperança, e o amor, o amor, o maior dessa é o amor, segundo aos Coríntios 13, 13, não é? é? Primeiro aos Coríntios 13, 13, é, ele está dizendo, Paulo está dizendo aqui, ó, se na verdade, permanecer desfundado, aonde? Na fé, a fé que vocês têm, ele falou isso lá no começo, ele continua, e não vos mover de quê? Da esperança, lembra? Primeiro versículo lá em cima, da esperança, do Evangelho, que tem desouvido, o qual foi pregado, a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual, eu, Paulo, estou feito, ministro, isso é condicional, quando Paulo diz assim, que o Evangelho foi pregado, debaixo, é, que há debaixo do céu, ele está se referindo, aquele, mundo conhecido, então ele diz assim, tudo bem, tudo isso, que eu passei para vocês, é real, porém, vocês precisam se manter, fiéis, vocês não podem, ser removidos, dessa segurança, desse Evangelho, o que ele está dizendo? se essa heresia que entrou, se esses falsos mestres, conseguirem, convencer vocês, e remover vocês, o resultado disso é, afastamento de Deus, apego a religião, e aos falsos ensinos, então entenda uma coisa, amados, com o professor, a gente aprende, memoriza isso aí, com o professor, a gente aprende, um mestre, a gente ouve, um profeta, a gente obedece, e Deus, a gente adora, é isso aí, conseguiu entender? com o professor, você aprende, um mestre, você ouve, um profeta, você obedece, e Deus, a gente adora, se você fizer isso, você não vai deixar espaço, para a heresia, amém? ele continua, no versículo agora, 24, ele vai fechar, isso, e o meu, tempo também, já está fechando, ele vai fechar isso, dizendo o seguinte, no versículo 24, regozijo-me agora, no que padeço por vós, e na minha carne, cumpro, o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida, para convosco, para cumprir a palavra, de Deus, Paulo está, reafirmando, o seu ministério, ele está lembrando, esses irmãos, outra vez, ele está reafirmando, isso de novo, e no versículo 26, ele diz, o mistério, que esteve oculto, desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora, foi manifesto, aos seus, presta atenção, Jesus Cristo, se manifesta, aos seus, santos, veja o que Paulo vai dizer, logo aqui no versículo, veja o que Paulo vai dizer, logo aqui no versículo 27, aos quais Deus quis fazer, conhecer, conhecer quem? o mistério, que estava escondido, nas gerações passadas, é, esse mistério, que estava escondido, nas gerações passadas, Paulo está dizendo assim, nós só conhecemos, esse mistério de Deus, porque Ele, Deus, quis nos revelar, Ele, continua, dizendo, né, aos que Deus quis, fazer conhecer, quais são, as riquezas, da glória, deste, mistério, as riquezas, da glória, deste mistério, que é isso? Deus, nos fez, conhecer, os, as riquezas, da glória, de Cristo, então, se hoje, nós, conhecemos, Cristo Jesus, a glória, a riqueza, as riquezas, da glória, de Cristo, foi porque, o Pai, foi do agrado, do Pai, foi da vontade, do Pai, que nos fizesse, conhecer, isto, Romanos capítulo 12, diz o que? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos a Deus, como? Sacrifício vivo, não pode ser morto, morto era na lei, santo, não pode ser ímpio, não pode ser impuro, que é agradável a Deus, não vos moldeis a este mundo, que é isso? Não entre na forma do mundo, mas, renovai-vos, ou transformais-vos, pela renovação do vosso entendimento, que é isso? pensar diferente, metanoia, voltar, para que? Para que podeis conhecer, qual seja a boa, agradável, e perfeita, vontade do pastor de seu, consegue entender? A vontade de Deus, e ele termina, fechando aqui, no versículo 28, ele diz assim, a quem, anunciamos, a demonstramos, a todo homem, e ensinando, a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos, todo homem perfeito, em Cristo, em Jesus Cristo, e para isto, também trabalho, combatendo, segundo a sua, eficácia, que opera, em mim, poderosamente, irmãos, eu sei, que os dias, não são fáceis, mas, se está escrito, que é possível, nós precisamos, crer que é, porque, se eu não crer, e você não crer, meu irmão, como nós, nos levantaremos, no poder, da ressurreição, desse Cristo, para fazer, notório, o nome, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, eu espero, que nesta manhã, nós possamos, ir para casa, cheio, e sendo cheio, cada vez mais, da boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, para que nós, possamos, alegrar o coração, do nosso Senhor, e assim, sermos mais, forte, a cada dia, amém, com isso, eu termino, essa mensagem de hoje, louvado seja Deus, graça, e paz, para determinada música, paraient73, e paz, ou seja, dissimala, abenço, asko ao claro, Obrigado.